Para mim é uma honra muito grande, é uma tradição de a gente estar ainda sendo lembrado, colocando o nome das crianças de Basílio, e quem fica muito feliz com tudo isso que está ocorrendo são meus familiares. Eu acho que tenho que agradecer eternamente, não só ao Corinthians, mas principalmente pela lembrança que o Vitão, quando me procurou, ele chorou, eu chorei, a gente ficou emocionado, porque eu jamais imaginaria que ele fosse fazer esse pedido para mim. E eu fico muito orgulhoso de ter participado do batizado, de ter participado do primeiro aninho dele, segundo, a gente está acompanhando o crescimento do Basílio de todas as formas. O Corinthians mexe muito com as pessoas? Mexe, mexe. Falar de Corinthians é muito difícil, principalmente para mim. Eu acabo me emocionando muito, mas falar de Corinthians, para mim e para os meus familiares, é uma coisa marcante. Daquilo que eu fiz não só como profissional, mas daquilo que a gente segue até hoje praticamente dentro da história do Corinthians. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague esse carinho, e pela lembrança daqueles que dirigem o clube, daqueles que torcem pelo clube, eu acho que isso é muito gratificante. E quantos Basílios já foram aí que você já encontrou? Olha, eu encontrei com vários que colocaram, que me apresentam em alguns lugares que a gente acaba sendo reconhecido, e eles levam as crianças para falar, colocaram o nome. Mas o primeiro que me pediu foi o Vitão. Então isso que me emocionou, eu estou pensando que ele fosse fazer matéria, fosse falar alguma outra coisa, jamais imaginaria que era para colocar o nome do filho dele, né? Então é uma coisa gratificante, e isso deixa meus familiares, meus amigos muito felizes pela lembrança que ele está fazendo. Tá bom.